Olá, boa noite, 7 horas e 14 minutos, você vê imagens do exato momento da troca, da destroca dos bebês que nasceram no Hospital de Urgências de Trindade no dia 9 de julho e foram entregues para as famílias erradas. Hoje, exames de DNA comprovaram que os bebês estavam com os casais errados, foi um momento de muita emoção registrado pela nossa equipe que ainda se encontra lá na Delegacia Regional de Trindade, você vê os dois casais, Murilo e Aline e também Genésio e Pauliana, no momento em que eles entregam os bebês para os verdadeiros pais. E agora nós continuamos nessa cobertura ao longo da edição do Jornal Anhanguera com a repórter Patrícia Brinjel, ela que acompanhou toda essa movimentação lá na Delegacia e agora volta a conversar ao vivo conosco. Patrícia, nós mostramos o momento da chegada dos casais aí até a Delegacia e a gente consegue perceber pelas imagens o tremendo momento de emoção, né, desses pais ao efetivarem aí essa destroca dos bebês. Boa noite pra você. Olá, Matheus, boa noite, boa noite a todos. O jornalismo nos dá oportunidade de testemunhar fatos tristes, fatos alegres, esse foi um dos mais marcantes e emocionantes que eu já presenciei, foi justamente a destroca desses bebês que nasceram praticamente no mesmo minuto no hospital de Trindade no dia 9 de julho. Esse erro, essa falha foi comprovada por exame de DNA, ficou constatado através do material genético coletado dos casais que o bebê que estava sob os cuidados da Pauliana e do Genésio é na verdade filho biológico do Murilo e da Aline. E da mesma forma, o que estava sob a posse do Murilo e da Aline é filho biológico do Genésio e da Pauliana. Eu não conseguia nem me expressar direito no momento dessa destroca porque os pais tiveram que ajudar um pouco a arrancar os meninos dos braços das mães e uma delas inclusive recuava como se estivesse travado, não conseguia receber o próprio filho. Diante da emoção ali que era aquele momento e de tudo que eles já viveram, já vivenciaram juntos desde o dia 9 de julho, amamentando, cuidando, eles há alguns dias já estão dividindo a casa, estreitando relações, mesmo assim foi um momento realmente muito difícil. Eu estou aqui com o delegado André Fernandes que realmente oficializou essa troca junto com o Conselho Tutelar, isso doutor André agora vai ser protocolado na Justiça, essa troca foi realmente feita oficialmente a partir de agora. Boa noite. Boa noite, boa noite aos telespectadores, exatamente. O exame do DNA comprovou que houve a troca no hospital, fizemos a destroca aqui e agora as formalidades legais. Será feito um termo amplo, constando o advogado, o consenso das famílias em fazer a troca aqui na delegacia, os delegados que irão assinar, o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário já tem conhecimento dessa destroca, então agora mais uma etapa superada desta investigação que agora foca na questão do equívoco, qual o equívoco que ocorreu no interior do hospital, quem são os responsáveis para enfim concluir a investigação e ela ser remetida ao Poder Judiciário. Oi Matheus. Queria fazer uma pergunta ao delegado André. A polícia ao longo dessa investigação agora completa aí mais uma parte importante que é a efetivação aí dessa entrega dos bebês para os pais biológicos corretos. Agora, a polícia já tem pistas sobre a real responsabilidade por causa deste, desta troca de bebês lá no hospital de Trindade? Já dá para saber se foi de fato um problema que aconteceu no hospital, se houve ali algum envolvimento da família, algum engano da família nessa situação, quais informações o delegado tem a respeito disso? Matheus, foi o fim da angústia para esses casais e da espera também, por outro lado, um alívio aí para outras famílias que tiveram bebês nesse mesmo dia no hospital de Trindade. Muitos, inclusive, já tinham procurado aqui a delegacia preocupados com outras possíveis trocas com o que estava acontecendo com o sistema do hospital. Eu passo a pergunta agora para o delegado André Fernandes. O Matheus gostaria de saber se já há realmente, de fato, algo que responsabilize o hospital ou que já diga realmente o que aconteceu naquele mesmo dia ou ainda cabem outras investigações, delegado? A investigação, Matheus, está em processo do meio até o final. Nós temos provas testemunhais por depoimento, por declarações que comprovam como foi o erro e o momento desse erro. Temos também uma filmagem que conseguimos aprender e coletar, onde mostra que dentro do interior do quarto a Aline já estava com o bebê trocado. É uma imagem onde mostra o bebê sendo alimentado. Aquela imagem comprova que o bebê estava no colo da Aline e que aquele bebê biologicamente não era o dela. Quer dizer, desde o primeiro momento já foi feita essa troca. Exatamente. Então nós temos a comprovação material em que houve a troca e a lei prevê a questão dos responsáveis por essa troca, essa identificação correta entre os pais, a gestante e o recém-nascido. Então é isso que criminaliza essa conduta. Delegado, então não há nenhuma dúvida que houve realmente falha por parte do hospital, que essa troca foi feita dentro do hospital, apesar de outras versões dadas por funcionários e também pela direção do trim. O que nós colhemos, tudo indica e vai finalizar dessa maneira que houve o erro no interior do hospital. Tanto é que houve já mudança de procedimento, acrescentando mais uma forma de verificação após o banho dos recém-nascidos. Então o que nós temos aqui caminha para o indiciamento. Delegado, uma outra dúvida em relação aos registros. Na verdade foi feito um registro. A Aline e o Murilo registraram, inclusive com o nome do pai, Murilo, o bebê. Agora o que será feito? São assentos civis que necessitam agora de uma decisão judicial para desconfigurar esses registros que foram feitos em cartórios e para corrigir essa nova situação, que é a situação legítima, situação legal e biológica, desse momento agora em diante. Tá certo, delegado. Agradeço muito sua participação ao vivo aqui no J2. Matheus, é isso. Nós acompanhamos desde o início toda essa movimentação, chegada da família na delegacia, a leitura realmente do exame de DNA para todos e a destroca efetivamente desses bebês. Eu volto ainda nessa edição com outras informações sobre esse caso que ganhou repercussão nacional diante realmente da emoção, não é, que é ter um bebê trocado na maternidade. É com você. Pois é, Patrícia, delegada André, agora a gente fica se perguntando quais serão os novos procedimentos que o hospital irá adotar, qual será a postura para corrigir esse erro que aconteceu e a gente fica na torcida também para que essas famílias saibam analisar todo esse processo, afinal de contas foram 24 dias com os bebês trocados e que eles possam, a gente torce para que eles possam ter agora uma relação de harmonia, uma relação de convivência, que façam desses limões, uma limonada, para que essa tristeza seja convertida em uma relação de amizade, de prosperidade e que essas crianças cresçam felizes. Patrícia, daqui a pouquinho a gente volta com você. Um abraço e nosso agradecimento para o delegado.